Mãe, tá tudo bem aí em São Paulo? Conheço bem a sua voz, o que aconteceu? Agora antes de fazer o DVD ou o DDI, coloque o 41 na frente e faça chamada de duração ilimitada por apenas 41 centavos do seu fixo, pra qualquer fixo. Não é por minuto não, é por chamada ilimitada. Só a TIM mesmo pra trazer a inovação do Infinity para o fixo. Ai mãe, aqui tá tudo lindo. E aí